Aguaria e Maniga ontem quando eu vim pra cá na saída do aeroporto de Salvador eu tenho eu tenho uma vocação pra ser barrado nos campos de nada, de vez em quando me barram, eu não uso paletó e gravata aí me barram pois bem quando meu germe eu vim com meu germe e minha mulher eles dois passaram na frente eu me atrasei um pouquinho, quando eu fui entrando o rapaz que estava recebendo as passagens me chamou, o senhor aí entregou a carteira de identidade e o cartão de marque aí um rapaz que estava na fila com a gente, me conheceu e disse mas não é possível não conhecer o senhor, eu digo olha, essa celebridade dos escritores é uma coisa muito relativa eu tenho recebido muitas humilhações por aí e aí eu contei e é verdade eu estava no Recife quanto mais no aeroporto de Salvador no Recife que é a terra onde eu moro eu estava lá numa livraria aí chegaram duas pessoas aí um disse oh, muito prazer em conhecer o senhor eu disse ah, está bem aí eu fiquei orgulhoso oh, está muito bem muito prazer ele disse só conheci o senhor pela televisão ele disse é, realmente eu apareço às vezes na televisão aí ele disse eu estou falando certo eu digo eu não sei o senhor não é o doutor Drauzio Varela o escritor famoso vocês vejam que escritor famoso agora outra coisa eu tenho um grande amigo eu tenho um grande amigo lá em Pernambuco que é político é o atual governador Eduardo Campos e eu participei intensamente da campanha dele com essa voz miserável mas eu cantava uma música porque que eu considerava alusiva a candidatura dele uma música chamada Madeira do Rosarinho vocês imaginam sujeito aos oitenta e tantos anos ser chamada de cantor da campanha de Adoro Campos desde 12 anos que eu escrevo eu pensando que ele conhecia o escritor era o cantor da campanha de Adoro Campos muito bem então eu dei passado por muitas humilhações mas o que eu queria o que eu queria mesmo contar é que um rapaz jovem eu até me admirei porque o jovem normalmente não penso desse modo mas ele ele primeiro ele me confundiu fez a mesma coisa ele disse uma coisa assim disse professor Rubem Paiva eu não sei quem é Rubem Paiva mas ele me disse que é um grande educador não conhecia não mas eu pensei que ele estava dizendo professor era eu e eu pensei que ele estava dizendo o nome dele professor Rubem Paiva aí eu disse muito prazer aí ele disse ele ficou assim o senhor não é o professor Rubem Paiva não eu disse não ele disse parece muito aí alguém disse junto é o escritor porque eu vivo lutando contra a globalização a cultura de massas e ele acha isso uma coisa formidável quer dizer não acha formidável a minha luta não acho formidável a cultura de massas disse além do mais o professor o senhor fica sossegado porque não tem perigo o senhor vive falando contra a homogeneização cultural não é contra a uniformização cultural e é o luto mesmo eu acho a uniformização cultural uma coisa horrorosa aí eu disse olha a cultura é uma coisa importante a cultura é uma coisa muito importante para um país e para um povo e se a gente abre mão da nossa cultura a gente abre mão da nossa identidade e a gente pode perder até a nossa independência ele disse a famosa ironicamente a famosa teoria da conspiração ele disse teoria é uma conversa existe a conspiração mesmo aí eu disse a ele você está me lembrando o personagem de uma história popular do nordeste lá na minha terra se conta uma história que eu acho muito boa é diz que uma vez chegou um camarada foi para um psiquiatra e disse doutor eu vim aqui porque eu estou vendo um jacaré debaixo da minha cama aí o médico diz ah isso deve ter sido algum trauma infantil você deve ter passado por algum problema aí está com essa alucinação tome esse remédio aqui durante 15 dias e volta daqui a 15 dias com 10 dias chegou a mulher aí ele a mulher do doente aí o médico disse cadê o seu marido melhorou ela disse não o jacaré comeu ele tinha tinha um jacaré mesmo está entendendo mas estão tão convencidos de que essas coisas são conspiração conspiração do da conspiração fictícia que o camarada vê o jacaré e não acredita a mim eu posso até ser arcaico mas jacaré nenhum me come porque se eu avistar o jacaré eu como não tem conversa não é eu não sei se você algum de vocês talvez estudando de filosofia eu não sei se for olha eu sou o anti o anti Kant eu não gosto desse filósofo alemão chamado Kant porque Kant no meu entender Kant era um hipócrita porque eu vou dizer a ideia que ele sustentava você está aqui a gente olha e diz isso é um copo mas bem Kant dizia que não existe maneira de provar que esse copo que o copo que eu vejo é o mesmo que cada um de vocês vê nem pode provar que esse copo real é o mesmo que se encontra dentro da minha consciência tudo bem quando é um copo vá lá eu queria ver ele sustentar essa teoria era de afrontar uma moça eu garanto a vocês que o sujeito não ele chamava o copo ele chamava o copo em si eu não sei se o copo em si é igual ao fenômeno que é o copo enquanto aparece dentro da minha consciência tá certo quando é um copo que fica ali quietinho mas se ele trasse uma onça aqui eu queria ver esse canto não corria é por isso que ele diz que ele é hipócrita tá certo é hipócrita porque ele corria do mesmo jeito ele não ia eu não sei se a onça que está ali corresponde a onça que está na minha consciência nem se a onça na minha consciência é igual a desse homem que está aí eu ele corria com o meu corpo né então foi bem um dramaturgo um dramaturgo chamado Pirandelo que até nasceu numa terra digna tem alguma coisa no nordeste dela nasceu na Sicília foi bem um homem nascido na Sicília fez uma peça chamada Assim é se lhe parece ou a verdade de cada um eu ainda não escrevi não mas eu não não termino minha vida antes de escrever uma peça chamada Pareço ou não pareço ou a verdade de todo mundo ouça pareço ou não pareço bota o camarada pra correr não é então foi bem esse camarada no caso dele é o caso do jacaré que é mais ou menos a mesma coisa a sociedade contemporânea está de tal maneira impregnada dessa ideia de que os processos mentais da pessoa pode não corresponder a realidade que ele vem com essa teoria da conspiração eu já fui chamado um jornalista olha eu divido a humanidade em duas metades numa metade estão os que gostam de mim e concordam comigo no outro estão os equivocados foi bem um equivocado um equivocado do Recife escreveu um artigo outro dia me chamando de Don Quixote arcaico por causa disso porque eu defendo eu defendo essas posições e esse camarada disse que eu era um Don Quixote arcaico aí eu eu disse a ele eu digo olha você em primeiro lugar você é incompetente porque você quer me insultar e me compara com o personagem que eu mais admiro na literatura mundial Don Quixote eu acho Don Quixote um personagem extraordinário se eu pareço com ele fico muito honrado então você é incompetente porque você não sabe nem insultar e depois o seguinte arcaico eu sou arcaico por quê? porque eu defendo o meu país defendo minha cultura defendo meu povo não me incomoda pode chamar de arcaico entra por um ouvido e sai pelo outro não me incomoda não eu me incomodo lá de ser arcaico eu acho que Don Quixote só seria derrotado se ele parasse de lutar mas eu não paro não de lutar tá certo? eu não tenho poder político nem tenho poder econômico eu não tenho poder de corredor mas eu tenho uma língua afiada que só apeste tá certo? e essa dá serviço do meu país e do meu povo tá bom? podem me chamar de arcaico quanto quiserem não estou não estou me incomodando eu brinco eu não digo até morrer porque eu não pretendo morrer eu já fiz minhas avaliações não é bom negócio não e eu estou eu não pretendo morrer mas eles vão morrer esses camaradas Toninho e eu vou fazer um discurso na cova de cada um e não é favor não é contra tá certo? eu vou falar até eles morrerem eles vão ouvir desaforo meu até eles morrerem eu não eu não vou morrer tá certo? pois bem então é como eu estava dizendo pois esse esse rapaz disse isso aí eu termino a história do jacaré quando passou quando passaram 10 dias a mulher chegou lá no consultório do médico aí o médico disse como vai ser marido? ela disse o jacaré comeu ele tinha um tinha um jacaré mesmo e o camarada fica conversando se é o jacaré em si ou se é o jacaré que aparece na consciência aí o jacaré vai pois a mim não come não nenhum jacaré nenhuma onça me come porque eu vendo eu corro não é nem que eu seja valente é que eu corro que eu não sou maluco pois bem então outra coisa curiosa olha tem duas qualidades de gente que eu gosto muito depois vou explicar porque porque e como eu gosto é doido e mentiroso eu gosto dessas duas qualidades de gente mas vejam bem eu tenho uma peça chamada farsa da boa preguiça onde existe o seguinte verso diz assim há uma preguiça com asas outra com chifre e com rabo há uma preguiça de Deus e outra preguiça do diabo a mesma coisa eu digo da mentira há uma mentira com asas outra com chifre e com rabo há uma preguiça de Deus e outra preguiça do diabo eu sou do lado da preguiça de Deus da mentira de Deus a mentira que eu digo que é do lado do diabo é a mentira que procura prejudicar os outros ou feita por desonestidade eu não gosto desse mentiroso não eu gosto do mentiroso que mete por amor à arte não é? porque aí ele é como os escritores vocês já notaram que o lado da compadecida é uma mentira enorme não é? aquilo é uma mentira enorme olha se João Grilo fosse para um cangacete de verdade com aquela história da flauta para ressuscitar e coisa ele levava um tiro na caixa dos peitos que ele não terminava de morrer nunca ficava morrendo até terminar a vida foi bem mas na peça a gente faz a gente faz isso é um acordo que a gente faz com o público vocês acreditem que isso é possível para a gente poder ir adiante e aquele mentiroso que tem no lado da compadecida Chicó era um personagem real conhecido muito Chicó era uma figura eu vou contar uma história de Chicó para vocês verem que maravilha ele era não está lá na peça não de maneira que vocês não conhecem essa ele esteve um tempo no Amazonas vocês se lembram que um das mentiras lá devem se lembrar ele disse que estava que do ano foi o Amazonas três dias e três noites puxado por um pirarucão enorme aí o João Grilo disse e você não sentia fome não Chicó ele disse fome não mas era uma vontade de fumar danada foi bem quando ele estava no Amazonas ele disse que era chamado por muitos fazendeiros para tomar conta de gado porque sabiam que ele seria nordestino ele entendia de gado aí ele tinha treinado desde que ele estava em Itaperuá que é a minha terra no sertão da Paraíba desde que ele estava em Itaperuá que ele treinava essa cachorrinha para ajudar ele no serviço de gado aí um dia ele estava no mato com o rebanho e a cachorrinha uma vaca estourou assim espirrou e saiu da carreira entrou de mata dentro e lá estourou a cachorrinha pega, pega a cachorrinha saiu ele disse sumiram-se a vaca e a cachorra seis anos depois eu já estava em Itaperuá eu vinha de Campina para Itaperuá no ônibus quando eu olhei aí eu disse para o motorista parecia usar aí que eu estou conhecendo a garupa daquela vaca quando ele chegou lá pela garupa ele conheceu era a vaca ele disse eu não fui claro quando eu mandei a cachorrinha para pegar eu não disse que era para levar para o curral lá no Amazonas ela tinha trazido a vaca do Amazonas até a Paraíba quando ela chegou no curral lá ela me botou aqui na bochecha da vaca e ficou ali me esperando veja que cachorro fiel como eu não cheguei ela morreu ali só estava o esqueleto agarrado aí eu disse eu chegou e os ossos não se soltaram não eles não sei só sei que foi assim água e maniga